Candidato, bom dia. Obrigado pela atenção, pela presença aqui nos estúdios. Bom dia, Aldo. É um prazer ter mais uma oportunidade de debater os problemas fundamentais de Pernambuco e apresentar nossa proposta de mudança e transformação para o Estado. Vamos começar logo sabendo, candidato, e até uma demanda dos nossos ouvintes, quais são os projetos, por que o senhor é candidato ao governo do Estado de Pernambuco, que força tem o PCB para postular uma candidatura para a majoritária? Eu acho que a primeira coisa é que essa eleição está marcada por uma briga de famílias, famílias tradicionais que sempre foram governo aqui em Pernambuco. Quando a gente para para fazer uma análise dos outros candidatos, a gente vai ver que a família Coelho, a família Lira, a família Krause, a família Raiz, a família Campos e todas essas famílias já foram governo em vários momentos da história de Pernambuco. Se Pernambuco é o Estado com o maior desemprego do Brasil, se Pernambuco tem quase um milhão de pessoas analfabetas, se em Pernambuco um a cada cinco pessoas não tem acesso à água potável, se Pernambuco tem o pior trânsito do Brasil, se Pernambuco tem um dos piores índices de segurança pública do Brasil, esse desrespeito também é o papel que essas famílias cumpriram na história pernambucana. De tal sorte que a única candidatura verdadeiramente de oposição é a nossa. A gente nunca foi parte do projeto do PSB, da Frente Popular, que agora é liderada pelo senhor Paulo Câmara, e enquanto os outros candidatos estavam todos no governo do PSB disputando cargos no Palácio do Campo das Princesas, a gente estava nos movimentos sociais, na militância, nas ruas, fazendo o debate, a crítica, a militância. Então acho que a primeira coisa, a maioria do povo pernambucano rejeita o governo Paulo Câmara, ele tem um nível de aprovação pior que o governo Bolsonaro e quer uma mudança. A mudança passa por afirmar um projeto de oposição. Oposição em Pernambuco é a nossa candidatura, é João de Manoel, PCB 21, o resto é conversa de oposição. Acho que esse é o primeiro ponto. O PSOL não é não, o PSTU também não... Não, é porque, veja, a gente tem muito respeito e consideração pelo PSOL, inclusive saímos juntos na eleição de 2018, Dani Portela e Gerlano Simões, que foi a chapa, inclusive, que fez história aqui em Pernambuco. Agora o atual candidato do PSOL, o companheiro João Arnaldo, ele era do PT até outro dia desse e parte do projeto do PSB, né? Então, assim, ele entrou no PSOL em 2020, tudo tranquilo e tal, mas estava lá junto também desse projeto. Então acho que quem pode afirmar realmente uma posição de oposição aqui em Pernambuco é a gente. Quanto ao PCB, o PCB é um partido centenário, completou 100 anos esse ano e passa por um processo de reconstrução, crescimento e renovação. Então acho que é uma prova disso. É que eu estou representando o partido nessa eleição, tenho 32 anos, sou o candidato mais jovem nessa eleição, junto comigo é o Coelho, com a diferença que eu não vi de família rica que está na política desde sempre. Então acho que o PCB vem crescendo bastante e isso ficou claro, por exemplo, nos atos ano passado, nos atos contra Bolsonaro, né? e a gente vem apresentando essa candidatura para justamente dar uma alternativa popular e radical para a juventude e para a classe trabalhadora que não quer mais do mesmo e esse revezamento dos mesmos nomes na política pernambucana. Tá certo. Vamos começar com os nossos colegas. Remir Freire. Bom dia, Remir. Bom dia, Aldo. Bom dia, Eli. Bom dia, Gelson. E bom dia também, candidato. Candidato, o senhor tem trazido críticas aos demais candidatos, faz parte do processo eleitoral, mas a dose, né? Eu tenho, inclusive, trazido essa discussão a dose que as críticas acontecem da desconstrução da imagem dos demais candidatos. Isso não feito apenas pelo senhor, mas por outras candidaturas também. Há pouco o senhor se referiu a Miguel Coelho, que é de família rica e tradicional. Mas a que ponto isso é ruim, né? Ter uma família que naturalmente teve dinheiro por qualquer razão que não seja ilícita. Ou mesmo quando o senhor fala de outras candidaturas. Queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que o senhor tem construído essas críticas. Não, então, Remy, eu acho que a questão é a seguinte. É ruim ser de uma família milionária que manda na política pernambucana, especialmente em Petrolina, há quase 200 anos? Depende. Se você for rico também e for beneficiado por esse tipo de projeto, você vai achar bom. O x da questão é que é para a classe trabalhadora. Eu dei aula em Petrolina, né? Trabalhei. Aliás, dei aula em Juazeiro e morei em Petrolina. Então, morei na cidade, conheço a cidade, conheço os bairros periféricos e pobres de Petrolina que não têm acesso à água potável, que não têm acesso ao saneamento básico e que o transporte municipal da cidade não chega, em que iluminação pública é artigo raro, que as pessoas só escutam falar e não têm acesso. E, como eu já falei, a família Coelho é parte do bloco no poder em momentos diferentes da história pernambucana há mais de 100 anos. Então, você veja, você tem um Estado que nunca universalizou o acesso à água potável, um Estado que nunca resolveu o problema do saneamento básico, um Estado que nunca reticou o analfabetismo, se praficar só em alguns exemplos. Aí, quando eu digo que o Miguel Coelho é de uma família rica, que está na política desde sempre, que nunca fez nada de fundamental pelo povo trabalhador, isso é ruim da PN. Eu, por exemplo, se eu fosse um empresário rico, milionário, e que escuta uma fala do Miguel Coelho dizendo que quer privatizar com PES, entregar com PES de graça, eu ia achar muito bom. Provavelmente, apoiaria a candidatura do Miguel Coelho. Mas, como eu sou trabalhador, como eu sou alguém que vem da área da educação, dos movimentos sociais, como eu sou alguém que pega o ônibus, conheça a realidade do transporte público do metrô, eu acho que é um fato importante. Tem um conhecido slogan dos anos 80 que falava que trabalhador vota em trabalhador. é muito claro que os diferentes níveis de classe definem diferentes interesses e prioridades na hora de fazer política. Então, assim, concretamente e objetivamente, uma pessoa como o Miguel Coelho conhece a realidade da maioria da classe trabalhadora? Não. O que ele fala da vida do povo é por marketagem, é por agência de publicidade, que diz o que é para ele falar. Porque, inclusive, nem em Pernambuco ele morava. Ele foi fazer o ensino médio lá na Inglaterra, depois foi fazer faculdade em São Paulo, voltou para ser prefeito, porque a família é rica e domina a petrolinha na classe dos anos. Mas antes ele foi deputado. Não, sim, tudo certo. É, isso. Mas é isso, assim, sabe? Então, assim, não viveu a vida política do Estado, da cidade, não tem um dia de militância, não tem um dia de história. Tem uma história, Remy, que eu gosto de contar bastante. Quando eu estava na UFPE estudando, fazia movimento estudantil... Desculpa, o senhor está botando para quebrar aí, Miguel Coelho. Os outros também eram na mesma linha? Mesma linha, não muda nada. Mude o sobrenome. Mas escuta essa história. Quando eu estava na UFPE, no movimento estudantil, teve as ocupações de 2016, contra a aprovação da PEC da Morte, que congela por 20 anos o investimento público e por aí vai. E aí a gente fez a ocupação em vários centros da UFPE. E aí teve a ocupação no CTG. Na época eu fazia mestrado em serviço social. E o João Campos estudava lá no CTG também. E aí quando teve o processo de tentar ocupar o CTG, o João Campos estava lá. Aí ele viu o movimento estudantil chegando no CTG, ele olhou aquilo ali, aquela cena ficou assustado. Nunca tinha visto aquilo ali na vida. Parou, puxou o celular, começou a tirar foto e foi embora. Assustado porque viu o movimento estudantil pela primeira vez na vida. Então veja, a gente tem que parar com essa ideia de que política é uma espécie de bem hereditário que passa de pai para filho. A política é algo que vem de um processo de militância coletiva. Então se você é da cultura, do mundo sindical, da educação, da saúde, movimento negro, movimento de mulher, movimento LGBT, você representa determinados interesses e projetos na sociedade, aí você expressa esses projetos também no cenário eleitoral. Agora, a pessoa que nunca deu um dia de militância na vida, nunca deu um dia de trabalho coletivo, e é candidato porque tem um sobrenome chique, eu acho que a gente tem que combater isso mesmo. Eu costumo dizer que nessa eleição, o único que tem um sobrenome Silva é a nossa candidatura. Eu acho importante destacar isso, sabe? Tá bom. Elielson Lima, pergunte. Bom dia, Aldo. Bom dia, candidato. Remy, professor, nossos ouvintes. Eu queria perguntar sobre o seu partido. Ele vem destilando também, igual a ultradireita no Brasil, ódio ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o senhor vem defendendo isso constante. Qual é a diferença do PCB para a direita do Brasil no discurso contra o Supremo? Veja, a gente não destila ódio a instituições, né? A gente destila ódio às desigualdades e injustiças que assolam Pernambuco e o Brasil. E o Supremo Tribunal Federal, vários setores da esquerda, entraram numa defesa crítica do Supremo. Só que aí, o PCB, que é o maior partido que tem 100 anos de história e que consegue olhar a longo prazo e não se perder no imediato, a gente consegue ver um pouco mais longe. Vou lhe dar um exemplo que eu acho expressivo. A enfermagem passou mais de 20 anos lutando pelo piso da categoria. Foi uma conquista fundamental. Aprovado o piso da categoria da enfermagem. O Supremo foi e suspendeu o piso. Sancionado por Bolsonaro, né? Sancionado por Bolsonaro, porque é em ano de eleição, né? Porque ele não ia ser contra a sanção. Enfim, está com medo de perder a eleição. Aí que perdi a descerteza. Aí o Supremo vai suspender por 60 dias o piso com a desculpa que não tem fonte de financiamento. Primeiro. Não tem fonte de financiamento. Segundo o Supremo, por setor público. Mas o piso da enfermagem também diz para o setor privado. E a lei de responsabilidade fiscal não legisla, não regula o setor privado. Então, assim, primeiro, não se sustenta. E o argumento do Barroso era que o piso ia causar demissão em massa. Não cabe ao Supremo. Primeiro que isso é falso, mas veja. Não cabe ao Supremo. Exatamente. E outra coisa. E não cabe ao Supremo fazer uma avaliação de mérito de políticas aprovadas no Congresso. O Supremo avalia a constitucionalidade e adequação de um projeto de acordo com o conjunto das leis brasileiras. Então, se a lei é boa, se a lei é ruim, se ela vai causar demissão ou não, não é o Supremo que diz isso. Então, a medida do ministro Barroso de suspender o piso da enfermagem foi totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Não se sustenta com base em uma avaliação, em um debate. Começou monocraticamente. Exatamente. Que é outra coisa absurda, né? Uma lei passa 20 anos para ser aprovada, debatida com amplos setores da sociedade, uma mobilização de uma categoria que tem mais de 2 milhões de trabalhadores no Brasil inteiro. O Barroso pode fazer graça para a empresa privada de saúde. Porque foi isso, viu? Essa decisão do Barroso, referendada pela maioria do STF, foi fazer graça, lobby para a empresa privada de saúde. Então, veja. A gente não acha que o Supremo é um bando de anjinho contra Bolsonaro, que é o demônio, não. Porque, em última instância, quando é para atacar direito da classe trabalhadora, Bolsonaro, Paulo Guedes, o Supremo, está todo mundo junto. Vou lhe dar outro exemplo. O teto de gastos, ele é ilegal. Porque não cabe, não cabe de jeito nenhum ao Congresso decidir com status constitucional o congelamento real do investimento público por 20 anos, negando o direito do voto de decidir se a gente quer mais ou menos investimento público. Porque o que é o voto? Dentro de outras coisas, é você escolher o projeto econômico que vai definir qual vai ser o papel do Estado na economia. Quando você congela por 20 anos o investimento público real em saúde, educação, cultura, lazer, esportes, você está dizendo que o poder do voto está relativizado ou anulado em alguns aspectos. O teto de gastos é ilegal. Isso não existe. Canto nenhum do mundo o Supremo referendou. A contra-reforma trabalhista é ilegal. O Supremo referendou. As privatizações que foram feitas. Por exemplo, o Supremo arrumou uma jabuticaba, que é assim, pode privatizar subsidiárias de um estatal sem passar pelo Congresso, mas não pode privatizar a matriz. Aí, a partir disso, começaram a fatiar a Petrobras. Entregaram a refinaria da Bahia, a Landolfo Alves, para um grupo árabe por 50% do valor que ela tinha de mercado. e o diesel e o combustível na Bahia já é um dos mais caros do Brasil e querem privatizar inclusive a refinaria aqui, Abrei Lima, refinaria aqui de Pernambuco. Então, tudo isso o Supremo aprovou. Então, veja, eu particularmente a nossa posição é muito clara. Tudo que o Supremo fizer para barrar as medidas autoritárias do governo Bolsonaro, a gente apoia, só que a gente tem uma ilusão com o Supremo, não, porque sabe que em última instância quando é para atacar a classe trabalhadora eles estão todos juntos. E o Barroso, em particular, a diferença que eu vejo do Barroso para o Paulo Guedes é que o Barroso sabe comer de garfo e é educado. Porque, assim, em termos de projeto político-econômico, o Barroso e o Paulo Guedes estão na mesma seara, estão na mesma, sabe, eles andariam juntos no recreio como a gente fala. Professor Eli Ferreira. Eli, está ouvindo a gente? Estou ouvindo, sim. É, não está funcionando, não, Eli. Desconecte aí o áudio. Liga o microfone ali. Acho que é o sinal dele que está ruim, né? Pronto. Vamos ver agora, Eli, se você fala. Está me ouvindo agora? Por favor. Está me ouvindo? Sim. Bom dia, Alvo Vilela. Bom dia, bom dia, candidato, Johnny Silva. Bom dia, Remy Freire. Bom dia, Eli Elson. Candidato, já que o PCB, segundo o senhor, é um partido de oposição aqui em Pernambuco, caso o PCB não vá ao segundo turno ao governado, a eleição tendo o segundo turno, quem desses candidatos o PCB tem uma tendência a apoiar? Então, primeiro que a gente ainda não está trabalhando nesse momento com essa possibilidade, a gente está trabalhando para ir para o segundo turno, por óbvio, inclusive a gente pede para todo mundo que se não quer que a eleição se resuma a mais uma briga de família, que vote 21 para construir a verdadeira oposição popular aqui em Pernambuco. Agora, se a gente eventualmente não for para o segundo turno, eu acho que o PCB tem um modo diferente de fazer política, a gente não trabalha com esse personalismo de apoiar o indivíduo no segundo turno, a gente vai lançar uma plataforma com 21 pontos programáticos, que a gente considera estratégicos para o estado de Pernambuco. Já lançou ou vai lançar? Não, vai lançar se a gente não for para o segundo turno, a gente já tem o nosso programa. Tem o plano de governo já. Já tem. Já tem o nosso plano de governo que está registrado lá no TSE, inclusive o plano de governo mais completo na economia, na cultura, em várias áreas. Mas se a gente não for para o segundo turno, a gente vai resumir esse plano de governo em 21 pontos e vai lançar a plataforma, a candidatura, quem tiver no segundo turno, quem não for a nossa, quem quiser conversar para um apoio, a partir desses critérios de 21 pontos, a gente conversa. Porque, vejam, a gente entende que é importante politizar também as eleições. As eleições, infelizmente, elas estão muito presas a um debate de indivíduos, de personalidades e tem pouco projeto. Eu pergunto, qual é o projeto da Marília Raiz? O que a Marília Raiz defende, por exemplo, para a saúde? O que a Marília Raiz defende para a educação? Ninguém sabe. A gente sabe que a Marília Raiz é oposição ao PSB porque ela brigou com a família Campos e a família Campos odeia a Marília Raiz e a Marília Raiz odeia a família Campos. Mas, assim, em termos de projeto, concretamente, o que é que tem ali em jogo? Percebe? Então, esse é um dos problemas da eleição brasileira. A gente precisa politizar a política e fazer da política um espaço de debater projetos, de debater políticas públicas concretas para resolver os problemas fundamentais do povo. Então, se a gente não estiver no segundo turno, a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo no primeiro, que é fazer um debate a partir de propostas concretas e um debate de projeto, um debate programático. Alianço, eu queria, já que eu estou falando de projetos, o senhor não deixou claro o que o senhor... Desculpa, o Remy votou, votou, mas é você, eu queria saber o que o senhor, de fato, pensa para a saúde, para a educação, que a Aldo começou perguntando, o senhor só fez criticar as famílias, mas não deixou claro para os nossos ouvintes o que, de fato, o senhor pensa para cada área dessa. Agora, vai ser uma resposta meio longa, porque são várias áreas, mas vamos lá. Eu acho que eu poderia simpetizar a primeira coisa, acho que a gente precisa de um choque de gestão pública nessas áreas fundamentais do povo. Por exemplo, a saúde. O orçamento da saúde anual em Pernambuco é 6 bilhões e 700 milhões em média. Todo ano, um terço desse orçamento da saúde vai para as OSS, as Organizações Sociais da Saúde. Embora o nome diga Organizações Sociais, são organizações privadas que não deveriam ter lucro, mas na prática tem, que prestam um serviço horrível, onde elas operam o custo dos serviços é 30% mais caro do que o que é operado diretamente pelo setor público, pagam salários muito ruins aos profissionais, e tem vários e vários problemas, inclusive indícios de corrupção. Então a primeira coisa que a gente quer na saúde é acabar com a gestão de UPAs, hospitais, ambulatórios, centros de reabilitação por OSS e fazer tudo de uma gestão direta via concurso público. Acho que esse é o primeiro ponto, inclusive para desarmar esse nó das OSS na saúde, fazendo auditoria dessas contas. A partir disso, para a saúde, desses 6 bilhões, 700 milhões que tem de orçamento anual, só 33 milhões vão para a atenção básica, atenção primária, à saúde, que é a porta de entrada para vários acessos a políticas públicas na saúde e que evitam o agravamento de doenças que depois vão demandar atendimento de média e alta complexidade. Então, o que é a atenção primária, atenção básica? A gente consegue visualizar isso muito bem na UBS, no chamado postinho, que é quando tem um medicamento adequado, que é quando tem um profissional, que é quando você consegue resolver aquele problema inicial da saúde já nesse espaço da UBS. 33 milhões é uma piada para a atenção primária à saúde. Então, a gente quer no primeiro ano de governo já aumentar isso para 100 milhões e crescer 100 milhões no mínimo ao ano e dentro de uma política de remanejo orçamentário, terminar o nosso governo do PCB com um bilhão no mínimo para a atenção primária à saúde, que é fundamental. Garantir também a volta dos núcleos de saúde da família multidisciplinares que terminaram com o governo Bolsonaro e o governo Paulo Câmara fingiu que não viu. Então, hoje em dia é muito comum no posto de saúde no UBS você ter só um técnico auxiliado em farmagem. A gente quer que no posto de saúde tenha fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, dentista, para dar um atendimento complexo e multifacetado às pessoas. Além disso, interiorizar a infraestrutura hospitalar, terminar as obras que estão paradas, o Hospital da Mulher de Caruaru, o Hospital de Serra Talhada, a gente tem que completar essas obras. O governador Paulo Câmara cinco UPAs, especialidades na eleição de 2014 que até hoje não terminou. Então, em Palmares, por exemplo, tem uma obra de uma UPA que está parada faz, sabe-se lá, quantos anos, quase sete anos já que essa obra não foi concluída. Então, terminar todas as obras paradas e garantir condições dignas de trabalho para os profissionais da saúde, começando a pagar o piso da enfermagem e garantindo que todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde tenham bons planos de cargos e carreiras, tenham boas condições de trabalho e a gente consiga pensar uma política de saúde atrelado à recuperação do Lafep. Lafep, empresa histórica aqui de Pernambuco, criada pelo doutor Miguel Arraes, que está abandonado. O investimento do Lafep nos últimos três anos só faz cair desde 2014, que não tem concurso para o Lafep. A gente entende que o Lafep é uma empresa estratégica para fazer uma política de saúde aqui em Pernambuco, inclusive para trazer riquezas para o Estado, né, Aldo? Porque, veja, a gente acabou de passar por uma pandemia de Covid que tem milhões de pessoas no mundo inteiro com sequelas da Covid. Problemas de memória, problemas de voz, problemas de dores no corpo e até hoje ninguém sabe ao certo os tratamentos mais adequados para essas sequelas da Covid. O Lafep poderia ser um polo produtor de medicamentos para tratar, por exemplo, as sequelas da Covid. Mas como é que ele vai fazer isso se não tem investimento, se não tem concurso público, se não tem profissionais, se não tem uma parceria do Lafep com a nossa UPE, nossa Universidade Estadual, que a proposta também está abandonada. Então, em linhas gerais, esses seriam os pontos centrais da nossa proposta de saúde, que dialoga com a proposta da educação. Eu sou professor nessa eleição que eu lembro. Você é professor do Estado, do município? Não, nesse momento eu não estou com vínculo. Ah, não tem vínculo não. Nesse momento eu não estou com vínculo. Eu fui professor da Rede Estadual da Bahia, na época eu dava aula em Juazeiro e morava em Petrolina e trabalhei em faculdades privadas, escolas... Mas é ensino superior e ensino médio? Trabalho em tudo. O que aparecer... Mas está desempregado hoje? Hoje eu trabalho como escritor, trabalho como comunicador. Mas não como professor. Não como professor, porque não dá tempo, pelas tarefas de militância e por aí vai. E aí, veja, eu acho que nessa eleição só eu e a Cláudia Ribeiro somos dois educadores, professores nessa eleição. Eu atuo, inclusive, no município. Isso. Então, veja bem, há uma propaganda dizendo que Pernambuco tem a melhor educação do Brasil. Isso é falso. Isso é mais uma peça de marquetagem do PSB. Veja bem. Primeiro, o governador Paulo Câmara em oito anos quase que ele vai completar de mandato começou a pagar o piso da categoria de professores só esse ano. Mas o IDEB disse isso aí, né? Não, a gente vai chegar lá. Mas veja, começou a pagar o piso só esse ano e mesmo assim não é o piso no salário base. É o piso quando você junta bonificações, gratificações, aí você atinge o piso. Mas o professor quando se aposenta, por exemplo, a renda dele cai muito porque essas bonificações, gratificações não entram, não incorporam no salário para a aposentadoria. Então, essa é a primeira coisa. Sete anos sem pagar o piso. A segunda coisa, é comum você transformar escolas em tempo integral se escolas que não passaram por nenhuma reforma. Escolas que não têm banheiro adequado, que não têm vestiário, que não têm quadra poliesportiva, que não têm bibliotecas, que não têm laboratório de química, de biologia. Foi o caso da minha escola, Aldo. A minha escola lá, o Augusto Severo, ali na Porta Larga, era uma escola normal. De repente, transformaram a escola em tempo integral e não fizeram uma obra na escola, uma requalificação, nada. Percebe? Então, é um falso modelo de escola em tempo integral. O que a gente tem, inclusive, é um modelo de escola em tempo estendido, que não é escola em tempo integral. E aí, esse modelo de escola em tempo estendido do PSB só oferece um maior número de disciplinas, de matérias, mas não tem arte, não tem cultura, não tem esportes, não tem múltiplos conteúdos e competências que deveriam compor, que é um modelo real de escola em tempo integral. Aliado a isso, você tem, e aí a gente entra na questão do IDEB, veja, você tem um governo que maqueia os dados de maneira muito eficiente. Então, o que é o IDEB? Ele é composto por índices, basicamente, de evasão, aprovação e as provas avaliativas. o governo do PSB faz um esquema que é uma política de aprovação automática para subir o IDEB. Então, assim... Deixa eu pedir permissão para o senhor, vou ter que interromper, porque eu tenho que ir para a formação de rede, mas na volta o senhor conclui seu raciocínio e Remy volta perguntando também para o senhor. Seguimos pela CBN, Jones Manuel, candidato ao governo pelo PCB. Candidato, por gentileza, eu queria que o senhor concluísse o raciocínio, concatenasse a informação para a gente e para o Remy, que está doidinho para perguntar ao senhor. Não, assim, de maneira bem rápida. O índice do IDEB, ele mede nível de evasão escolar, aprovação e tem os elementos de avaliação, português, matemática e por aí vai. O PSB toma política de aprovação automática, inclusive o nível de aprovação de uma turma diz respeito ao salário do professor. E aí, não que a gente defenda reaprovar todo mundo, mas veja, é uma política artificial para inflar os dados do IDEB. Aliás, a gente acha que o IDEB é muito pouco para avaliar a qualidade da educação. Então, você pega qualquer aluno que passa o dia trancado em uma escola sem infraestrutura, com a merenda ruim, porque o que mais tem é problema na merenda na escola. Um professor que está ganhando um salário baixo sem concurso, porque dos 40 mil professores da rede, só 20 mil tem concurso. Abaixo do piso, você for conversar com o professor ou com o estudante, ele não vai falar bem da educação de Pernambuco, ainda que artificialmente no IDEB se dê para fazer uma política direcionada para crescer nessa nota. A gente defende basicamente pagamento do piso para a categoria dos professores, concurso público, a gente não acha aceitável que dos 40 mil professores da rede, 20 mil estejam em contrato precário, criar um verdadeiro modelo de escola em tempo integral que Pernambuco hoje não tem e democratizar a gestão das escolas. Hoje, os gestores não são eleitos, são indicações políticas sem participação da comunidade, sem participação dos estudantes, sem participação dos professores. Inclusive, Aldo, aproveite para mais uma vez fazer essa denúncia. Nesse momento, o candado do PSB, Danilo Cabral, está desesperado porque sente que não vai para o segundo turno. É o que o PSB está fazendo aqui em Pernambuco? Aí depende, depois da pesquisa de ontem... Não, mas não vai não, mas não vai não, mas escuta, o que o PSB está fazendo em Pernambuco? Está cada vez mais obrigando trabalhadores públicos que não têm concurso contato precário para fazer campanha para o Danilo Cabral. Então, está obrigando. Eu, recentemente, estava conversando com uma amiga minha que é trabalhadora da saúde e uma mulher de 60 anos tem um contrato, um desses contratos precários, sem concurso, está sendo obrigada para ir para o sinal da Gamenão Magalhães e entregar panfleto de Santinho Danilo Cabral, uma pessoa de 60 anos passar o dia no sol para entregar panfleto, o que, inclusive, causa uma paralisação parcial de vários serviços públicos porque o PSB está instrumentalizando a máquina pública para fazer campanha eleitoral. E, mais uma vez, é impressionante que os órgãos de fiscalização das eleições não conseguem observar esse tipo de absurdo que todo mundo conhece. Deixa o Remy perguntar para o senhor. Bom, candidato, queria falar sobre o plano de governo que o senhor apresentou na área de economia. O senhor fala sobre desmontar a forma gradual e progressiva da sua política de isenções fiscais. E aí, hoje, comprovadamente, a isenção fiscal acaba sendo um atrativo para as empresas se instalarem no Estado, como temos vários exemplos aqui em Pernambuco, e gerar emprego. Então, eu queria entender que modelo de geração de emprego o senhor promoveria, já que não seria por meio da isenção. E aproveitar também para perguntar nesse mesmo campo dessa criação de empresas estatais com o fortalecimento da economia pública. De onde é que estaria o dinheiro para a criação de novas estatais? Remy, com todo respeito, eu discordo do comprovadamente gerar emprego. Veja bem, vamos trabalhar com um exemplo aqui bem objetivo. O setor sucralcoleiro tem várias políticas de isenção fiscal, de crédito preferencial e por aí vai. Quando você pega no estado inteiro de Pernambuco, o setor sucralcoleiro só gera 70 mil empregos. Em Pernambuco inteiro. E aí 70 mil empregos, empregos de baixo salário, empregos com média de 14 horas trabalhadas, empregos que não tem respeito pela saúde do trabalhador. O dinheiro que o estado deixa de arrecadar com essas isenções fiscais e todo o apoio que o setor sucralcoleiro tem para gerar 70 mil empregos, a gente conseguiria, por exemplo, a partir de uma política de reforma agrária, de apoio ao escoamento, de criação de mercados públicos, de incentivo ao ecoturismo e várias outras iniciativas no âmbito da produção agrícola e do turismo ligado ao setor ambiental, a gente conseguiria gerar 70 mil empregos de maneira muito mais tranquila economizando dinheiro. Outro exemplo significativo é a Masterboy. A Masterboy está chegando aqui em Pernambuco com amplos incentivos fiscais para gerar 4 mil empregos entre diretos e indiretos. O dinheiro que a Masterboy está recebendo do governo do Estado para gerar 4 mil empregos diretos e indiretos, a gente conseguiria gerar isso com muita tranquilidade a partir de uma política de apoio à agricultura familiar na região que a Masterboy vai ser instalada. Então, assim, na prática, as isenções fiscais não geram os empregos prometidos, elas não têm uma contrapartida real de transferência tecnológica, de um planejamento estratégico para o crescimento da economia do Estado e elas provocam, basicamente, uma farra com o dinheiro público. Outro exemplo significativo, aqui em Pernambuco, as empresas de ônibus da região metropolitana têm, por ano, 300 milhões de isenção fiscal. 300 milhões de isenção fiscal em 4 anos dá 1 bilhão e 200 milhões. Veja, 1 bilhão e 200 milhões no universo de 4 anos. Quantos empregos a gente não geraria, por exemplo, na construção civil, construindo moradias populares com 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, a política de isenção fiscal, na verdade, não é uma política que não tem coerência, não tem o objetivo de atrair investimentos, é uma política para fazer graça para os empresários parceiros do governo do momento. A gente vai fazer auditoria em todas as isenções fiscais, a gente vai rever essa política e a gente vai, sim, direcionar a política de isenção fiscal para, por exemplo, quem quiser promover iniciativas na área do ecoturismo e de preservação ambiental, para quem estiver envolvido na economia da cultura e na economia criativa, incentivando o turismo ligado à cultura e à identidade cultural do nosso Estado, para quem tiver iniciativas que fortaleçam projetos na área da agroindústria e agroflorestas e por aí vai, ou seja, uma política de isenção fiscal que vai incentivar a promoção da cultura, desenvolvimento do meio ambiente, do turismo ligado à questão ambiental e áreas afins, tudo certo. Agora, empresas de ônibus, como as empresas aqui da região metropolitana, que em quatro anos abocam a mais de um bilhão de reais, isso vai acabar no nosso governo. Chega dessa política dos amigos do governo do momento terem todos os tipos de benefícios e a população pernambucana não vê nem retorno. Porque eu pergunto para quem é usuário de transporte aqui na região metropolitana, você está feliz com o serviço da região metropolitana? Você sabia que os empresários têm mais de um bilhão em quatro anos de dinheiro ganho do governo pago dos seus impostos? Eu aposto que a maioria dos pernambucanos não estão felizes com isso. Professor, só fazendo uma ressalva, a gente não esquecer que o candidato Jadilson Combeiro também é professor, já que tem que ser dois, são três. Só para... Obrigado. Candidato Jone Silva, nós sabemos que existe um problema da segurança, as pessoas reclamam muito. Então, no governo do PCB, qual seria, qual é o projeto que você tem para a questão da segurança turca no estado de Pernambuco? Eu acho que a primeira coisa é que a gente iria enfrentar o tema sem demagogia, sem mentira. Tem muita gente mentindo para a população. Recentemente, a gente estava numa atividade, Aldo, e foi conversar com dois policiais que pararam, viram a gente tragando panfleto, pediram panfleto e começaram a conversar. Aí um policial me reconheceu e falou, você é candidato, quero falar com você. E o policial, sabe o que ele falou? Que a polícia militar não tem rádio HP, então eles usam o celular do próprio, o celular privado deles para comunicação, que as rádios das viaturas estão quase todas quebradas, que é comum as viaturas estarem em péssimas condições de trabalho, os policiais dividem colete, então o básico de equipamento para a polícia militar trabalhar não existe. Aí fica candidato bolsonarista de direita, como é o caso do Anderson Ferreira e do Miguel Coelho, com falsa promessa, com o Estarro dizendo que vai colocar fuzil na mão da polícia, que vai armar a polícia terroir dentes e não sei o que. Isso é demagogia, isso é mentira, a polícia não tem colete, a polícia não tem rádio, as viaturas não têm o mínimo de equipamento e o povo falando de colocar fuzil na mão da polícia, percebe? Isso é demagogia para enganar a população. Além disso, aqui em Pernambuco, você não tem uma política investigativa de verdade, a polícia civil está sucateada, não tem o concurso público necessário, você não tem, por exemplo, no IML, você não tem várias unidades ar-condicionado para ter uma sala refrigerada onde vão ficar os corpos, e aí vários problemas, por exemplo, você chega em algum espaço do IML, é um cheiro horrível porque não tem uma refrigeração adequada. Aqui em Pernambuco, nesses 16 anos do governo do PSB, nunca foi estabelecido uma investigação real nas cadeias de comando do crime, porque se a gente quer combater a violência de verdade, ela passa por três vetores, é um vetor da prevenção, a partir de políticas sociais, de emprego, de renda, de oportunidade, para evitar com que a violência se propague, que algumas pessoas sejam recrutadas para o crime, é o vetor da investigação e da inteligência para quebrar essas cadeias de comando do crime, especialmente do tráfico de armas, da sonegação fiscal e da lavagem de dinheiro que não existe aqui em Pernambuco, e o próprio vetor da redução da violência do próprio Estado. Assim, no Brasil e em Pernambuco, o Estado, a própria polícia, é um dos maiores vetores de geração de violência. A gente tem vários casos, como foi o caso que aconteceu em Porto de Galinhas da comunidade Salinas, em que uma criança foi assassinada com um tiro saído da arma da polícia que chegou atirando todo jeito da comunidade. A nossa candidatura defende o estabelecimento da câmera na farda dos policiais com a criação de um comitê de defesa e proteção dos direitos humanos externo à polícia que vai cuidar dessas imagens, desse áudio e vai apurar denúncias de violência policial, de violência do Estado para fazer com que a gente consiga quebrar as cadeias de comando do crime e quebrar as cadeias de comando do crime significa fazer operações policiais não nas favelas do Recife, mas sim nos bairros ricos em Boa Viagem na zona norte do Recife. Então, quebrar as cadeias de comando do crime, estabelecer uma política de prevenção real que foi prometida pelo Pacto pela Vida e nunca veio e controlar a violência policial. Eu, inclusive, aproveito para deixar uma pergunta que eu já deixei em outras oportunidades. Aqui em Pernambuco, o Miguel Coelho e o Anderson Ferreira dizem que são contra a farda na câmera dos policiais para controlar a atividade policial e, inclusive, proteger o policial que realmente não cometeu violência. A câmera na farda, no caso. Isso, a câmera na farda dos policiais. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, vem cá, e no caso, como aquele de Porto Galinhas que é uma criança de seis anos que foi assassinada com um tiro saído da arma do policial, o que o Miguel Coelho e o Anderson Ferreira têm a dizer para as famílias? Eles apoiam esse tipo de violência, eles apoiam a polícia chegando nas favelas atirando e matando pessoas porque a câmera para monitorar a atividade policial, se a pessoa está fazendo o correto dentro da lei, o que ela vai ter que reclamar disso? Nada, absolutamente nada. Percebe? Então, acho que esses candidatos aí que fazem demagogia sobre segurança pública precisam explicar muito para a população. Candidato Jones, deixa eu pedir mais uma vez sua autorização, eu vou para o intervalo para a gente voltar com a última parte do debate. Jones, o Jones Manoel, candidato do PCB, no intervalo aqui, vê o Remy, ele é o seu ouvinte, a gente explorando um pouco mais o Jones, o Jones é um escritor que consegue, que consegue, inclusive, como poucos, tirar algum proveito financeiro, né? Do livro, né? E o YouTube, no YouTube, ele é um influência, digital influência, 200 mil seguidores no YouTube. Mas 211 mil, né? Para quem está que diabo você se dando a ser candidato a governador, rapaz? Remy, pergunte aí, Remy. Bom, candidato, queria aproveitar esse gancho do que o Aldo fala, né? O senhor é youtuber, tem um trabalho aí na área da educação, educador popular, se coloca também aí como mestrado em serviço social. Mas o fato que, uma vez eleito governador, o senhor vai administrar um orçamento de quase 50 bilhões de reais, uma população de 9 milhões de habitantes. Como é que o senhor se vê preparado e até para vender seu peixe e se dizer preparado para assumir esse cargo? Eu vejo, acho que a nossa preparação vem de 10 anos de militância, né? A gente começou a militância na comunidade que eu fui nascido e criada, a favela da Barborema, começou a militância com um cursinho popular para jovens da comunidade, atuei na frente de luta em defesa do transporte público, atuei na frente contra o extermínio da juventude negra, atuei no movimento estudantil, atuei no movimento sindical, tenho um trabalho intelectual de escrita, de debate, de publicação de livros, de textos, de artigos e por aí vai. Conheço os problemas fundamentais do Estado, as políticas públicas, tenho um domínio sobre a estrutura dinâmica orçamentária do nosso Estado. Eu acho que a gente vai conseguir fazer o melhor governo da história de Pernambuco por três elementos. Primeiro que a gente não tem rabo preso, a gente não tem compromisso com os ricos e poderosos que sempre mandaram em Pernambuco. Então, nossa chapa, a chapa do PCB, é uma chapa que não deve nada a usineiro, a latifundiário, a empresa de ônibus, a construturas e por aí vai. Então, por exemplo, no nosso governo, a gente não ia aceitar a construção de duas torres ilegais em algum bairro histórico de Recife, um negócio brega, feio, porque é parceiro de construtura, porque recebe financiamento privado. Percebe? Isso já faria muita diferença. Acho que a segunda coisa é que a gente vem da realidade do povo trabalhador, conhece essa realidade. Quando a gente fala dos problemas de transporte, do emprego, do alagamento em tempo de chuva, da saúde, a gente fala da realidade que a gente conhece, não é só estudo. Aqui não tem marqueteiro dizendo o que a gente precisa falar. Eu estava até voltando na atividade em Olinda na semana passada e estava no Uber conversando com um rapaz e o rapaz falou rapaz, eu vou votar nessa eleição não porque só tem candidato rico e trabalhador não vota em rico. Então você diz, opa, tem um liso aqui. Justamente isso, ele falou, eu quero votar no candidato liso. Eu falei, mas tem um candidato liso, tem um candidato que é trabalhador. Ele falou, quem é? Eu falei, sou eu, muito prazer. Então a gente vem da realidade do povo trabalhador, a gente conhece na pele essa realidade. E acho que a terceira coisa, modesta a parte, como está muito bem demonstrado no programa restaurado no TSE, nosso programa mais completo, para Pernambuco. Nosso programa tem mais de 100 páginas que a gente faz um debate muito robusto sobre economia, sobre cultura, saúde, educação, enfrentamento ao racismo, ao machismo, LGBTfobia, transporte. Então assim, pode comparar o nosso programa com um dos outros candidatos para ver que em termos de formulação de política pública, modesta a parte, a gente fez o melhor programa para Pernambuco. Muito bem. Candidato, deixe-me agradecer a sua participação, a sua presença. Bom, parabéns, você é uma pessoa inteligente, bom de conversar, os colegas sentiram isso aqui. Verdade. Boa sorte e até o próximo encontro. Eu que agradeço, foi maravilhoso o espaço, quero chamar todo mundo para acompanhar nosso debate nas redes sociais, a gente está tudo com o meu nome, Jonas Manuel, eu estou em Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, onde a gente está sempre colocando nossos debates, intervenções, entrevistas e por aí, e chamar vocês para conhecer nossa proposta. eleição acontece a cada dois anos e a vida do povo trabalhador não muda, a gente está cansado muitas vezes de eleição, só que essa eleição tem uma candidatura diferente, tem uma candidatura de alguém que veio da classe trabalhadora, que conhece a realidade do povo, que não é de família rica e poderosa e que representa a verdadeira oposição ao PSB, esse desgoverno que está colocado em Pernambuco. Então, chame todo mundo a acompanhar nossa candidatura e a dia 2 de outubro votar 21 para governo do Estado, dar um voto pela mudança, um voto pela transformação, um voto contra os ricos e poderosos que sempre mandaram no nosso Estado e que a gente pode transformar essa realidade. Muito obrigado. Muito grato, Jones e Manuel, obrigado, Elielson, Remy, amanhã tem mais, amanhã a candidata Marília, a Raiz aqui, quer deixar um recado para ela, Jones, ou não? Ela vai vir mesmo? É. Ela vai vir mesmo? Espero. Não, se ela vier, eu gostaria que fosse feita uma pergunta, se ela realmente defende a auditoria na relação das OS com a saúde, porque ela muda de posição a todo momento, né? Vamos registrar ele, é só perguntar. Daqui a pouco tem um horário eleitoral. deixa eu ver. vai vir mesmo? Isso. Isso.